Deixa eu voltar aqui agora com a Patrícia Piazza, quem mora aqui em Goiânia há mais tempo, quem teve infância de verdade ali no Mutirama, tem boas lembranças do Autorama lá do Parque Mutirama. Ô Patrícia, esse brinquedo ficou um bom tempo sem funcionar e agora voltou com tudo, como é que é? Pois é, Natália, cerca de três anos parado, né, e voltou pra alegria da criançada. Eu já andei no Autorama aqui, garanto que é bem divertido, né, o brinquedo volta ao mundo. Aqui atrás de mim estão os carrinhos aqui já preparados pra receber esse público. Mês de férias, Parque Mutirama, tá lotado todos os dias aí, que abre, né, Natália? Ontem mesmo, mais de 5 mil pessoas passaram por aqui, a expectativa pro mês é de mais de 100 mil pessoas, né, que passem aqui pelo Mutirama, muitas atrações pra criançada, pra família toda, né, Mar? Sim, nós temos muitas atrações. Temos a Expo Robô, nós temos o Fast Games, nós temos muitos brinquedos que estão voltando a operar e nós estamos aqui de braços abertos, coração aberto pra receber toda a população de Goiânia. Agora eu vou chamar o Cacheta, que é o diretor aqui do parque, pra dar uma volta com a gente, porque tem idade, né? Exemplo, num período normal, fora das férias, funciona apenas um trenzinho aqui pelo Parque Mutirama, mas quando o fluxo aumenta, tem reforço? Nós temos um trem 2, que é um trem com uma capacidade ainda maior pra 70 pessoas, e esse trem opera juntamente com o outro, intercalado, e nós conseguimos atender, em vez de atender 56 pessoas em cada viagem, nós conseguimos atender 56 mais 70 no segundo trem. Isso agiliza bastante as filas. E são quantas atrações no total aqui no Parque Mutirama? Nós temos atualmente, em operação, sem contar os eventos e as atrações que são trazidas, nós temos 22 atrações em operação. Agora, tem novidade também durante o mês todo, além dos brinquedos, né? Vários eventos. Conta pra gente, inclusive, vou ver se o André consegue já mostrar, porque o nosso sinal tá dando uma falhadinha, alguns robôs. Conta pra gente que evento que é esse que tá rolando aqui pelo Mutirama, além de outro. Exato. Esse é o ESPO Robôs. São oito robôs, robôs com bastante tecnologia, robôs que foram trazidos pra cá e vão ficar aqui durante todo o mês de julho. Essas são atrações muito diferenciadas, muito diferenciadas, nós estamos trazendo pra Goiânia. Esse tal de semana também tem evento com princesas, com gamers, como é que é? Nós temos também o Fast Games, são videogames de última geração, que nós estamos trazendo também pro parque. E temos também o evento das princesas, né? Nós estamos até convocando as meninas, as princesas de Goiânia, pra virem vestidas a caráter. Nós vamos ter oito princesas aqui no parque e toda a criançada que quiser vir pra compor, são muito bem-vindas aqui. O zoológico também tem novidade? O zoológico tem. O zoológico tem a reinauguração do museu. O museu passou por um período também parado, se não me engano de quatro anos, e ele tá voltando a operar hoje. Um esforço gigante que nós temos feito aqui com o nosso novo presidente pra que isso voltasse a acontecer. O Dodor Danilo, que é o presidente da AGTU hoje, tem se esforçado muito juntamente com o nosso gestor do município, né? O nosso prefeito, pra que essas atrações voltem a operar, tanto no parque quanto no zoológico também. O museu de taxidermia, que são aqueles animais empalhados, que atraem bastante a curiosidade do pessoal. E uma outra novidade é a forma de pagamento. Normalmente, quando a gente ia até o zoológico, era só no dinheiro ali, o pessoal tava reclamando, que hoje em dia tem piques e tal. Agora tem um outro formato, não tem? Qual é? Exatamente. Lá no zoológico, eles implantaram também o pagamento digital. As pessoas podem estar pagando de uma forma digital, bastante rápida, bastante ágil. E aqui no Parque Mutirama, tudo gratuito. Estacionamento, a entrada, os brinquedos, tudo gratuito. De forma digital, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Quem quiser pode pagar por lá. Agora, lembra pro pessoal de casa, os dias da semana que o parque funciona, também o zoológico e os horários. Sim. O Parque Mutirama funciona de quinta a domingo. Nós abrimos às 10 da manhã e encerramos as atividades às 16 horas. Já o zoológico funciona de quarta a domingo. O zoológico também é uma atração maravilhosa que nós temos em Goiânia. É um dos poucos zoológicos do Brasil com aquele paisagismo e com tudo que tem de maravilhoso na cidade de Goiânia. São dois cartões postais na nossa cidade. O zoológico abre um pouquinho mais cedo. O zoológico abre às 9 horas. Então, também de braços e coração aberto para receber todos vocês. O zoológico tem uma taxa ali de 5 reais. Dá para levar a família toda também, Natália. Eu adoro, viu? Parque Mutirama, zoológico. É um passeio para toda a turma ali, para brincar, também para descansar. Você pode trazer uma rede, né? Colocar aqui que está tranquilo. Pode fazer um piquenique com a família. Tem muita gente que vem, inclusive, para comemorar aniversários. Então, está todo mundo convidado. Mês de férias. Está de portas abertas aqui, tanto o Parque Mutirama quanto o zoológico. Pode chegar, pode brincar. Final de semana vai ser bastante movimentado com várias atrações. Como a gente viu, vai ter robô, vai ter princesa, vai ter game. Bem divertido, Natália. Eu queria saber, Patrícia, qual é a mãe que consegue levar uma rede, minha irmã, e deitar na rede. Eu quero que você me conta se você conseguiria levar uma rede para deitar na rede. Não deita, não. Mas pode. Essa possibilidade não é para a gente. É para o pai, né? Se quiser, pode levar. Mas se você vai deitar na rede, aí já é outra história. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Arrasou, pessoal. Gente, a Autorama é massa demais. Era um dos brinquedos mais desejados, né? E agora voltou com tudo durante esse restinho do mês de férias, para você levar seus filhos, sobrinhos, a criançada e aproveitar demais. Tchau, tchau, tchau.